Barbosa Boiba, mais conhecido como Piauí. Ele tem 86 anos e por conta de um acidente vascular cerebral, tem perdas de memória. E está desaparecido desde o dia 6 de março. Ele saiu para fazer uma compra e ele não retornou. Ele saía e voltava todos os dias, meu marido seguindo ele. Quando foi numa tarde, um instante que meu marido saiu para fazer uma compra, ele saiu que eu não vi. A hora que ele saiu, quando a gente deu por falta dele, ele já tinha fugido. E aí, saiu e não retornou. Até agora, já tem 10 dias já. Além de policiais militares ambientais, um pelotão do 6º Batalhão de Infantaria e Selva também está ajudando nas buscas. Todas as propriedades da região foram visitadas. Alguns moradores viram o idoso. Mas há alguns dias. Nesta escola, o pai e o irmão de um dos alunos disseram que viram Piauí. Acompanhamos a polícia até a casa deles. E pelas características dadas, era mesmo o idoso. Com as informações, os militares intensificaram a procura também na mata. Mas sem sucesso. Nós vamos continuar a busca, em parceria também com o Exército Brasileiro, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Nós estamos aí na luta e a nossa vontade é de encontrar ele com vida. A filha faz um apelo. Pode ligar para o bombeiro ou para a polícia mesmo, né, que todos estão à sua procura. Se puder segurar ele, né, aqui está ele. Se puder segurar, pode segurar, pedir alguma ajuda de amigo, segura e chama a polícia que a gente vai estar lá, né, esperando essa notícia.